Esquece o preço de tabela, os melhores descontos para o Peugeot 208 Turbo você encontra na Digital Drive e não só para esse lançamento, dependendo do carro você consegue descontos de mais de 50 mil reais confere lá no site digitaldrive.com.br, clica na aba oportunidades que você vai ver uma enxurrada de modelos com ótimos descontos clica já no primeiro link que aparece na descrição desse vídeo, é rápido e fácil seu próximo carro zero quilômetro é na Digital Drive Fala galera de carona, Leandro no carro, a bordo do 208, Peugeot 208, finalmente com motor turbo ele que foi lançado em 2020 com motor aspirado, somente 1.6, depois ganhou o motor 1.0 aspirado e agora em 2023, setembro de 2023, eis que chega com motorização que você já conhece da Fiat motor 1.0 turbo do Fiat Pulse, um motor que entrega 130 cavalos de potência, 20,4 kg de torque combinado com câmbio CVT de sete marchas virtuais e na prática melhorou demais o carro, estou numa situação aqui de mudança de faixa, você tem confiança, sabe que tem ali uma boa dose de torque e potência para garantir uma ultrapassagem, uma boa retomada de velocidade, o carro que já era gostoso de dirigir, agora tem um motor a altura do projeto cara, que carrinho gostoso, e volto a dizer, a sensação de dirigir já era boa, lá com motor 1.6 apenas, era agradável, mas faltava ímpeto e isso agora ele tem, e o entrosamento aqui do motor e câmbio nesse conjunto caiu muito bem, assim como acontece lá no Fiat Pulse as trocas de marchas são rápidas e quase que imperceptíveis, a gente está entrando aqui na rodovia dos imigrantes mas, ó, uma aceleração progressiva, ele já chega aos 90 por hora, está espertinho, e eu não estou nem usando ainda o modo esporte acionei o modo esporte, e aqui o tempero fica um pouquinho melhor, ó, agora você ultrapassa, rapaz lógico, ultrapassava também lá no 1.6, mas precisava esgoelar o conjunto 1.6, que continua na gama do 208 na linha 2024 aguenta a mão que a gente vai falar já já de toda a linha vou falar também do que muda visualmente aqui nas versões com motor 1.0 turbo e já vamos falar também de preço, que é importante, né são três versões do 208 com o motor 1.0 turbo versão Alure partindo de R$ 99.990 a versão intermediária Style, que é essa daqui, por R$ 109.990 e a topo de linha Griff, por R$ 114.990 é um carro que continua brigando contra a Onix, HB20 e Polo, principalmente esses três com motorização turbo já há mais tempo ó, mais uma ultrapassagem, ó passando todo mundo com esse danado 208 que ganhou uma nova calibração por conta do motor turbo e do câmbio CBT uma nova calibragem para a suspensão dianteira e nos buracos que a gente pegou aqui deu pra sentir que é um carro que filtra bem as imperfeições do piso não maltrata motorista e ocupantes resumindo, acertaram o que faltava porque no mais, em quase tudo, era um carro já que seduzia bastante pelo que entrega vamos agora pra uma retomada de 100 a 120, ó cravei o pé no acelerador se aproveita pra ver a questão de isolamento acústico da cabine e eu já passei de 120 por hora tá bem mais espertinho e nos números, nos dados de aceleração ele tá bem melhor do que os concorrentes acelera de 0 a 100 km por hora em 9 segundos e chega a 205 km por hora de velocidade máxima ó, direção elétrica bem calibrada num peso satisfatório em altas velocidades haha, gostei, cara, gostei o carrinho tá bem mais convidativo ficaria ainda melhor se tivesse recebido aletas para trocas de marchas sequenciais aqui no volante mas ele não tem continua devendo isso você tem a opção de trocas sequenciais apenas pela manopla vamos parar agora pra gente ver os detalhes do lado de fora e também explorar mais aqui o que ele entrega em termos de conforto e tecnologia ah não, mas antes tem duas coisas uma delas o consumo declarado pelo Inmetro não vai ser hoje que a gente vai ter o consumo real quando eu pegar logo mais esse carro pro teste de uma semana a gente faz o consumo na gasolina do jeito que vocês gostam e falando em consumo tá acabando aqui já entrou na reserva não combustível do carro mas o do vídeo né cadê o like é o combustível que eu preciso pra continuar trazendo pra vocês as informações vou até pegar a faixa do meio aqui porque sem like não dá vou até andar menos de 100 pô sacanagem já tá na reserva vamos lá like, like, like e se tá achando o Leandro chato deixa o dislike que ajuda do mesmo jeito mas é assim o YouTube entende que o like é importante pra entregar o vídeo pra mais pessoas e você na boa você já não paga nada pelo conteúdo top que você recebe aqui toda semana né então não vai doer o dedo capricha no like vai que seja pela força do ódio minha mãe não tá assistindo esse vídeo acho não vai ouvir os xingamentos agora aumentou tá chegando aí meio tanque já tá bom obrigado de coração e confere também se o sininho tá ativado pra você não perder as notificações dos vídeos novos depois dessa vou até ligar de novo o modo esporte e pisar ó ó um Corsinha tentando me passar não vai não cara agora é 208 1.0 turbo que também tem boas médias de consumo se liga aí na tela nos índices do Inmetro dele abastecido com gasolina e etanol e agora sim vamos parar pra ver mais detalhes do lado de fora a principal novidade portanto é mesmo o motor 1.0 turbo de 130 cabalos de potência e 20,4 kg de torque com direito a esta cobertura de espuminha ó mas o que chama atenção mesmo ele faz questão de mostrar que é um 208 turbo 208 que permanece com manta acústica e varetinha para segurar o capô no visual a dianteira do 208 turbo não tem qualquer diferença se comparada a frenteira do 208 1.0 aspirado e também o 1.6 aspirado o que ele tem de acordo com a configuração é o farol de LED aqui na versão style e também na topo de linha grife você conta com esse conjunto óptico na configuração alure o farol é mais simples do tipo halógeno a grade bonitona bem trabalhada com esses tracinhos aqui logotipo antigo se a gente olhar para o 208 que passou por facelift na Europa o nosso está desatualizado mas é uma dianteira bonita que vai mudar na minha opinião e eu já falei para vocês em outro vídeo mostrando como vai ser o nosso 208 após o facelift o meu palpite com base em fontes é que ele muda já em 2024 gosto desse detalhe aqui na parte inferior do para-choque é um carro bem resolvido mas podia ter apesar do tamanho é compacto pelo menos nesta versão e na configuração top de linha um sensor de estacionamento na dianteira na lateral sim aqui temos novidades principalmente nesta versão estilo de apelo mais esportivo para um carro esportivo o que fazemos rodas maiores e mais bonitonas só essa versão conta com roda de liga leve de 17 polegadas destaque aqui para a capa do retrovisor pintada de preto brilhante com repetidor de seta temos o teto escurecido e um teto panorâmico destaque no segmento maçanetas pintadas na cor da carroceria só que nenhuma mudança em termos de dimensões pode comparar qualquer uma das versões do Peugeot 208 você vai ter o mesmo entre-eixos a mesma altura e a mesma largura todas essas medidas você confere na descrição do vídeo estilo gravado aqui na coluna C nada de freio a disco nas quatro rodas ele tem freio a tambor e chave presencial além da maçaneta pintada na cor da carroceria a partir desta versão você tem a possibilidade da chave presencial com a chave no bolso basta colocar a mão na maçaneta que o carro tranca ou abre sozinho outra mudança visual você vai encontrar na traseira a inscrição 200 turbo turbo 200 aqui do lado direito da tampa do porta-malas continua com a lanterna sem assinatura de LED e este aplique preto que faz a conexão entre as lanternas passa pela tampa do porta-malas temos esta parte escurecida na parte inferior do para-choque e também sensor de ré e câmera a camerinha fica aqui próximo à placa abertura do porta-malas pela tampa ou pela chave só que antes de abrir mais detalhes de acabamento preto brilhante no defletor aqui temos o brake light e o limpador traseiro acha ele mais bonito de dianteira ou de traseira eu sei que ele com essas rodas maiores ficou bem mais estiloso porta-malas continua do mesmo tamanho pequeno porta-malas de 265 litros de capacidade cabem aqui as mochilinhas sacolas aqui temos o kit de ferramenta macaco fica exposto pois é e na parte inferior aqui sim nós temos o estepe de uso temporário nível de acabamento espaço interno começando aqui pelo desenho dos bancos que mesclam couro e tecido nesta versão um banco bonito e confortável couro na extremidade e o tecido na parte central vale destacar que o apoio de cabeça conta com regulagem diferente de alguns outros modelos o Polo por exemplo não oferece mais isso só que ele não tem banco traseiro bipartido e sequer apoio de braço central conectividade não passou longe aqui do espaço traseiro nem saída de ventilação muito menos uma tomada USB e o duto central é elevado toque macio na lateral de porta tá de sacanagem não tem sequer aqui no apoio de braço é o puro plástico do milho pelo menos ele tem vidro elétrico com função um toque para todas as janelas mas fica devendo ó não tem espaço para objetos na porta traseira vamos ver como é que fica a condição de espaço para as pernas aqui banco do motorista ajustado para a minha posição sem milagre ó mesmo com esse recuo do desenho do banco ainda assim o meu joelho está próximo ao encosto eu gostei dessa costura azulada um detalhe diferenciado de acabamento na dianteira a gente viu aqui os bancos de trás eles economizaram isso o espaço para a cabeça ó eu tenho 1,82m apesar desse recuo está no limite e aqui alça PQP com molinha não é daquelas que batem seco espaço para dois adultos e olhe lá dependendo do adulto vai sofrer aqui pelo menos tem uma bela vista do teto panorâmico e dependendo da versão ele tem luzinha atrás nas portas dianteiras aqui um cuidado um pouco maior em termos de refinamento ó este aplique que imita fibra de carbono este filete preto brilhante e apoio de braço com acolchoado couro imitação de couro couro sintético e costura aparente um belo tom de azul e lógico espaço para objetos soleira temos temos também pedaleira cromada gostei e os detalhes azulados dos bancos ó bacana hein ficaram bonitos podiam ter feito isso também nos bancos de trás ajuste manual de altura apenas para o banco do motorista e aqui o belo painel do Peugeot 208 sem mudanças também um painel que se destaca pela beleza e pelas peças bem encaixadas embora tudo 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 seja de plástico texturizado mas os encaixes das peças merecem destaque olha só temos esse detalhe que acompanha certinho faz a conexão aqui com o acabamento cromado que passa pelas saídas de ventilação aqui tudo bem encaixado gostei e esse conceito de i-cockpit do volante pequenininho à la carte e diferentemente de outros carros que você observa por aqui pelo buraco do volante as informações do quadro de instrumentos no Peugeot ó tá na altura dos meus olhos esta é a visão do motorista o quadro de instrumentos fica no seu campo de visão acima do raio do volante eu gosto disso gosto também de botão de partida do motor carro ligado quadro de instrumentos digital nesta versão estilo e lógico também na configuração topo de linha grife que é um cluster 3D tem aqui várias informações trip A trip B alcance várias informações que você controla pelo volante multifuncional ó tem ali e essas informações ó mínimo visores elas aparecem como se fosse uma imagem como se fosse não é uma imagem 3D e várias formas de visualização você tem aqui para esse cluster que é bem iluminado também ó ele conta na verdade com luz natural vazão aqui ó para não ficar um buraco escurecido multimídia tela sensível ao toque faz o espelhamento dos sistemas Android Auto e Apple CarPlay só que é uma multimídia apesar de grande ela é lenta e não tem uma interface tão boa assim a resolução da imagem aqui não agrada tanto mas nós temos claro a projeção da câmera de ré com direito a vista 180 graus que ajuda bastante na hora de você estacionar passando aqui para detalhes do console primeiro aqui ó a manopla né que mudou agora temos câmbio CVT pela primeira vez um Peugeot com câmbio CVT aqui no Brasil ó câmbio de herança Fiat e aqui você tem as informações do posicionamento parque ré neutro e drive ou jogando para o lado aqui ó as trocas sequenciais porque você já viu nós não temos aletas para trocas sequenciais neste volante pelo menos é um volante além de multifuncional com regulagem de profundidade e altura da coluna de direção um volante de boa ergonomia e bonito bem acabado também com costura aparente tá vendo aqui ó comandos de piloto automático e limitador de velocidade ficam na coluna de direção e o botão do modo esporte escondidinho aqui do lado esquerdo do painel fica desse lado nesta versão nós não temos piloto automático adaptativo na verdade não tem em nenhuma versão na configuração grife sim você tem alerta de colisão frontal com frenagem automática de emergência o sistema de permanência na faixa de rodagem e o de detecção do limite de velocidade das vias ele enxerga identifica as placas das vias de velocidade e indica para você no quadro de instrumentos nesta versão até a versão style 1.0 turbo são 4 airbags de série você tem 6 airbags oferecidos apenas na configuração grife e vale a gente destacar aqui o interior todo escurecido colunas e forração de teto dá um ar de esportividade a mais para o Peugeot 208 iluminação na dianteira luz amarela tem a opção de luz branca como acessório Mopar falando em luz e espelhinhos temos aqui somente espelho para o motorista e no quebra-sol do passageiro também só espelho nada de luzinha e um pouco mais da lateral de porta só para a gente mostrar aqui em detalhes os comandos dos vidros elétricos e também de ajuste dos retrovisores elétricos mas sem opção de rebatimento esta versão style fica devendo também retrovisor interno fotocromático não tem acendimento automático dos faróis muito menos sensor de chuva e o console voltando aqui para ele temos duas entradas USB uma do tipo USB-C para você usar o cabo C já sabe né cabo C está sempre aqui no carro e aqui além de ser um espaço para guardar coisas temos carregador de celular por indução comandos físicos nesta parte teclas do tipo piano e aqui para você acessar a página do ar-condicionado digital de apenas uma zona mas aquela combinação de teclas e funções na multimídia preciso desta deste par aqui para fazer o acesso ao ajuste da temperatura por exemplo não consigo fazer por aqui tem gente que não gosta eu sou uma dessas pessoas prefiro ter comandos físicos para regular a intensidade do vento nesta parte principalmente se um dia quebrar se pifar a multimídia você está lascado aqui no console espaço para copos barro objetos alavanca convencional do freio de estacionamento tomada 12 volts e apoio de braço do tipo poltrona de casa cadê o baúzinho baúzinho que serve também de apoio de braço não tem não tem uma economia desnecessária na minha opinião mas e aí vamos dirigir mais um pouco o carro para a gente falar se vale ou não a compra você quer saber isso né e aí mas olha impressionante como mudou da água para o vinho o comportamento o tempero o desempenho do 208 com esse motor está dando gosto de acelerar empurrando geral aqui na estrada e eu estou no limite agora eu vou passar um pouco vamos ver um renegade me atrapalhou mas ó já belisquei 130 por hora anda bem e com boa estabilidade da carroceria você não tem aquela sensação do carro está balançando em altas velocidades está gostoso está danado agora sim do jeito que sempre tinha que ter sido né bom agora com o motor 1.0 turbo as críticas ao conjunto mecânico acabaram com o 208 certo errado porque a Peugeot manteve no catálogo duas versões com o motor 1.6 aspirado um motor fraco que tem consumo de combustível também não tão satisfatório para o motor 1.6 quando você olha principalmente para o motor 1.0 aspirado e para o motor 1.0 turbo 1.6 além de andar menos claro comparado aqui a 1.0 turbo também não emociona pelas médias de consumo então a crítica vai permanecer mas você que está interessado no 208 obviamente vai olhar agora para as configurações 1.0 turbo que na minha opinião valem a compra sim porque somente aguçaram mais o conjunto é um carro bonito gostoso de dirigir já era gostoso de dirigir mesmo sem o motor altura do projeto e agora andando bem e com boas médias de consumo tendo também um plano de manutenção mais em conta do que o dos rivais você tem aqui um bom pacote num preço que na concessionária você consegue brigar para ter um valor ainda melhor do que o preço de tabela só que alguns pontos do 208 não vão mudar por conta da motorização estou falando de espaço principalmente se você precisa de um hatch com maior espaço interno e também com bom porta-malas esse continua sendo um modelo que não vai te atender bem para uma família com um filho ou dois filhos pequenos já vai ser um carro apertado fora isso tem a questão da desvalorização a gente está num processo de mudança da mentalidade do consumidor brasileiro que sempre olhou na maior parte das vezes olhou para carro de marca francesa com nariz torto e isso está mudando só que leva tempo muita gente ainda critica por causa da estratégia que Peugeot e Citroën fizeram lá no início dos anos 90 e que acabaram criando esta má fama de carro francês isso ainda persiste e você percebe isso na hora da venda do seu carro se não for vender ele numa concessionária Peugeot por exemplo que na concessionária você tem um plano de recompra eles fazem de tudo para te vender o carro e na sequência comprar o seu carro de volta para você pegar outro Peugeot zero quilômetro então com isso em mente da questão da desvalorização que é ainda um pouco elevada e o espaço se isso não for problema para você nenhum desses pontos o 208 com motor turbo vai te deixar muito feliz e é um carro muito legal de dirigir para deixar Onix HB20 e Polo bem incomodados porque na tocada faltava motor agora não falta mais se você comprar certo esquece 1.6 aspirado mas olha impressionante como mudou da água para o vinho o comportamento o tempero o desempenho do 208 com esse motor está dando gosto de acelerar empurrando geral aqui na estrada e eu estou no limite agora vou passar um pouco vamos ver o Renegade me atrapalhou mas olha já belisquei 130 por hora anda bem e com boa estabilidade da carroceria você não tem aquela sensação do carro está balançando em altas velocidades está gostoso está danado agora sim do jeito que sempre tinha que ter sido quero saber agora a sua opinião diz para mim o que você achou do Peugeot 208 com motor 1.0 turbo os preços estão condizentes para encarar Onix HB20 e Polo principalmente você com essa grana 110 mil reais pegaria o 208 Stille ou gastaria um pouco a mais para levar o 208 Grif ou nenhuma dessas versões partiria mesmo para algum dos rivais com vocês já sabe o que eu quero comentem o que eu quero o que eu quero o que eu quero o que eu quero